A CIDADE NO BRASIL 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 OHO SEELN Diner A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL Obrigado. 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 Como se foi essa noite a última vez Pesarei, pesarei eu Que medo de me cuidar de todos os meses Pesarei, pesarei eu ... ... Ruiz É só olhar pra ver que eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Nascido entre a pãezinha e o arado, a gente cuida do gado, cuida da plantação. A minha gente que veio da guerra, cuida desta terra como quem cuida do coração. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul, a minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. E o ritmo muito alegre que não pode votar nas nossas festas aqui é o Abaitaca, o Bugio e o Valeirão, não é amigo? Olha que delícia! Olha só que bonito, a senhora falou ali com muita educação, até fiquei emocionado. Ela falou, eu não sabia de tocar o Abaitaca, eu falei nem eu. Não, 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 não. Música 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 Música